Oi pessoal, eu sou a Adriana do Atelier Adelier e hoje eu vim mostrar pra vocês como é que faz um canto mitrado, tá? Nós vamos fazer um joguinho americano, um jogo americano não, um kit americano, ó. Eu já fiz essa peça com cianinha, ó. Eu coloquei a cianinha e um sorvetinho, tá? Então a gente vai, eu vou mostrar pra vocês como é que faz o canto mitrado, ok? Então, pessoal, então eu vou falar pra vocês o material que a gente vai usar pra fazer, tá? Bom, então a gente vai usar tricoline, um tricoline bem bonitinho. Tricoline. O tricoline tem 48 centímetros de comprimento por 32 de largura. O forro, eu gosto de fazer maior, tá? 50 de comprimento por 34 de largura, tá? Ó, pra ficar assim, ó, pessoal. Porque eu não gosto, eu tenho, na hora de refilar, aí fica certinho. Esse tecido branco aqui, ele é atualhado. Eu gostei muito de fazer no americano, porque fica fofinho, tá? Dispensa um meio, né, que a manta acrílica. Mas quem quiser fazer com a manta acrílica também, pode fazer, tá bom? No próximo vídeo eu ensino com a manta acrílica. Então vai ficar assim, ó, vai ficar sobrando aqui, ó. É isso que eu quero, tá? E vamos usar as tiras de tricoline também, 48 por 8 de largura, tá? Certinho aqui, ó. Nós vamos usar aqui e aqui. E as laterais, que é de 8 de largura por 32 também, certo? Nós vamos usar também a cianinha, a mesma medida daqui, ó, que é 48, duas, duas tiras. Vai estar tudo na descrição, tá? Aqui também. E as laterais também, 32. Então são quatro tirinhas, duas de 48 centímetros e duas de 32 centímetros, ok? Então, pessoal, agora o que a gente vai fazer? Vai passar bem direitinho a peça, ó. Tá pra fora aqui, ó, peraí. Não mostra muito minha unha não, que eu não fiz. Agora que vai todo mundo reparar mesmo. É. Ó, então tá. Essa tirinha aqui de 32 centímetros, que são as laterais. A gente vai colocar a cianinha, tá? Aqui não tem frente e verso, né? Então a gente vai usar sempre na parte certa do tecido. Vamos supor que essa é a parte certa, porque eu não sei qual é. Então, vamos supor que seja. Então é aqui, ó. A gente vai colocar a cianinha aqui. A cianinha aqui, ó. Bem rente. E vamos fazer uma costura aqui, ó. Uma costura daqui até aqui. E isso pra todas as tiras, tá? Frente do tecido. E a cianinha. Põe certinho e nós vamos fazer uma costura. Bom, gente, e a parte do americano em si, né? O que a gente vai fazer? Esse é o atualhado. Então, eu vou pegar o atualhado, a parte certa. Essa aqui é a parte avessa do tecido. A parte avessa do tecido. E a... Ó. Avesso com avesso, tá? O que a gente vai fazer? Tá aqui certinho, né? Vamos deixar o pano sobrando, as laterais. Vamos dar uma passadinha e vamos vir com os alfinetes. Pra não deslizar, tá? Vamos alfinetar aqui. Vamos alfinetar tudo. Pessoal, agora a gente vai só seguir o que eu falei antes, tá? Tá? Então, pessoal, ó. Então, a gente já passou a cianinha em todos. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar com o ferro, ó. Tá? Esse é o lado certo. Vamos fazer assim, ó. Olha só o acabamento, como é que fica, gente. Vem com o ferro, a cianinha pra cima, ó. Então, todas as peças eu vou passar, tá? Então, ó, passamos todinha as peças. As peças ficou assim, ó. Acabamentinho, bem bonitinho, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Como eu já passei a costura aqui, ó. Agora, a gente vai refilar. Refilar tudinho aqui, ó. Vai vir... Todas as rebarbas, nós vamos tirar agora, tá bom? Pode ir. Então, pessoal, ó. Vocês podem refilar na tesoura ou podem refilar na régua, tá? Eu não sei o nome disso aqui, não. É régua e régua, não sei. Então, vocês podem vir aqui, ó, também. Só não na costura, né? Aí, vem aqui, ó. Fica certinho também, ó. Mas quem não tem, pode fazer com a tesoura, tá? Eu uso muita tesoura. Isso aqui até eu pegar, me dá um desânimo, que eu já vou logo na tesoura, tá? Entendeu? Aí, vocês fazem tudinho, ó. Fica certinho. Eu acho que fica bem mais bonito. Entendeu? Tira tudo aqui, ó. Certo? Então, pessoal, antes de eu ensinar o mitrado, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma costura aqui, uma costura aqui e uma costura aqui. Um ponto decorativo, tá? Então, pra gente saber o meio, como que é? Faz isso. Ah, não. Acho melhor virar assim, desse lado, ó. Vamos... Pra segurar, né? O forro embaixo. Aí, a gente vem com a caneta ou alfinete pra marcar. A caneta aqui apaga, tá? E agora, a outra parte aqui também. Dá uma vincadinha. Eita. E aqui, ó. Vamos vir com ponto decorativo, tá? Quando a gente for na máquina, ó. O meio do meio. Só pra quem quiser fazer o quilte, pode fazer também. Fica muito bonito. Eu não vou fazer, não, tá? Certo? Pessoal, agora, nós vamos fazer o canto mitrado. Então, nós vamos usar todas as pecinhas aqui, tá? O acabamento tá aqui. Vou virar a minha peça. Vou pegar aqui, ó, bem na pontinha, ó. Bem aqui na pontinha mesmo, pra ficar certinho. Aqui. E vou vir com o ferro vincando. Ó. Tá certinho, né, ó? Vinquei. Vou até colocar um grampinho aqui, porque toda vez sai, ó. Tá bem vincadinho. A mesma coisa aqui. Oh, oh. É. Assim. Isso. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Certo? Bem certinho aqui. Não pode ficar assim, ó. Não é tudo errado. Então, é aqui, ó. Entendeu? Vem com o ferro. E alfineta. Nós vamos fazer isso em todas. Ó, pessoal. Eu voltei aqui pra explicar que é pra não se confundir, porque eu me confundo. Ó. Então, tá assim. Aqui é o lado certo da peça. Aqui é o avesso. Então, a gente vai usar o avesso. Essa parte da cianinha, pra mim, virada pra mim. Nós vamos fazer isso, ó. Aí, sim, tá certo, ó. Certo? Ó. Porque, senão, não dá certo, não. Ó. A mesma coisa aqui. Ok? Então, pessoal. A peça toda certinha, essa é a frente, né? Vocês ficam atentos a isso, tá? Porque confunde. Aí, a gente vai virar a peça do avesso e vai desfazer. Vai virar a peça do avesso e vai desfazer. Eu vou usar qual? Frente virado pra mim. Frente com frente, né? Direito com direito. Certo? Ó. Direito com direito. O que que a gente vai fazer? Vai pegar aqui, ó. Ó. Olha como que dá certinho, ó. Tá vendo? Eu vou vir com o alfinete e vou seguir essa dobradura aqui que eu fiz, tá? Até aqui. Retrocesso, ó. Vai vir daqui até aqui. Retrocesso aqui, retrocesso aqui. E eu vou seguir essa linha. Quem quiser, pra não, tipo, não se confundir no vinco, depois que vincou, faz isso, ó. Com a caneta que apaga. Certo? Aqui. Eita, essa caneta tá... Dronga. Eu acho que deu certo agora. Deixa eu ver, peraí. Vinco com vinco. É, acho que tá perfeito, né, ó. Acho melhor o alfinete mesmo, pessoal. Essa caneta aí não deu certo, não. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Retrocesso e vai bem... Eita. Bem devagarinho. Tira o alfinete. E retrocesso, tá? De jeito, ó. Ó, olha que perfeito. Certo? Agora nós vamos pra parte... Pra outra parte. Ó, foi uma comprida. E agora a gente vai usar a comprida novamente. Que perfeito. Ai, gente, ó. Dá uma olhada nisso. Que perfeição, ó. Tomara que todas dê certo assim, né? Vamos ver. Então, tá, ó. Aí tá aqui outra. A gente coloca direito com direito. Vamos na... É aqui. Bem aqui em cima também. Certo? Às vezes vai fugir um pouquinho do... É ruim fazer aqui na máquina? Porque eu não... Ó, tá certinho, né? Isso. Aí a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Retrocesso. Aqui, ó. Retrocesso e vamos embora. Pessoal, então, ó. Aqui a mesma coisa. Vou fazer mais uma, tá? Porque até eu gostei de fazer isso aqui. Ó. Ficou certinho aqui. E aqui, ó. Sempre quando vocês forem costurar, dá uma olhadinha, ó. Tá? Ó. Ok? Retrocesso e bora. Bom, pessoal, ó. Sempre olhando assim, eu acho que é melhor pra olhar, ó. Porque tá assim, certo? Aí vocês, quando forem fechar, né? Ó. Biquinho com biquinho. Não repara na minha unha, hein, ó. Pelo amor de Deus. Ó. Tá vendo? Biquinho com biquinho, ó. Gente. Tá vendo? E agora a gente vem. Retrocesso. E vamos seguir. Segura aqui as pontinhas. É. Acabou a linha da máquina. Bom, ó. Pessoal, agora o ponto decorativo, tá? Número 58. É uma zondinha. Põe o... O ponto que vocês acharem mais bonitinho, tá? Pode pôr um zigue-zague e aí vai. Pessoal, agora a gente vai colocar o canto mitrado. Nossa. Quase quebrei a mesa. Ó. Tá aqui, certo? Do lado do avesso. Do lado do avesso, não. Do lado contrário. Aqui é a parte certa e aqui é a parte de trás, tá? Então, a gente vai... A mesma coisa aqui, ó. Tá? A parte de trás. O avesso da peça nós vamos pregar... É... Costurar aqui. Tá? Ó. Ah, não. Primeiro, pessoalzinho. Tem que tirar a rebarba, né? Ó. Aqui tá a costura, né? Meio centímetro, ó. Tirou. Jogou fora. Tira as linhas também. Pra não dificultar na hora da costura, né? Aqui é a mesma coisa. Agora, vocês vão dar uma aberturinha naquela... Na costura, tá? Ó. Depois que refilou, vem aqui e vamos abrir. E vamos abrir a costura. Pra não ficar o serviço grosseiro, né? Ó. Certo? Bom, gente, ó. Aqui tá o lado certo, né? Eu já aproveitei que eu tava lá na máquina. Já fiz o pontinho aqui, ó. Tem segredo. Quem quiser fazer com linha colorida, pode fazer também, tá? Ó. É que meio que não vai aparecer, né? Porque a gente vai colocar um aplique aqui. Aí tá. Virei. Viradinho. A parte do avesso, ó. Essa aqui é a parte certa, ó. Gente, olha. Olha. Nós vamos virar avesso. Tudo o avesso virado pra mim. Certo? A peça do avesso. E aqui também do avesso. Tá? Agora nós vamos colocar ela aqui dentro do... Da... Do joguinho. Então, a gente vai vir alfinetando, ó. Repara bem aqui, ó. Se tá tudo certinho. Pelo visto, tá? E vamos alfinetar pra não escorregar. Tá? Agora a gente vai costurar. Pezinho de máquina. Retrocesso. E a gente vai seguir, ó. Tá? Procurem seguir. Não aqui, tá? Esse xadrezinho aqui, ó. Bem na pontinha. Bem na pontinha, não. Bem certinho aqui, ó. Gente, ó. Eu refilei. Nossa barbinha que tinha, tá? Aqui nas pontinhas. Eu vim cortando, ó. Um pouquinho só. Todas as partes pra quando for... Virar, ficar tudo certinho. Eu já cortei tudinho, tá? E agora a gente vai virar, tá? A gente vai pegar aqui e virar. Do lado do tecidinho. Bonitinho, né? Aí vamos vir aqui com a ponta de um pincel. E olha aqui, ó. Olha o biquinho. Certo? Aqui também, ó. Aqui também. E aqui também. Não fica feio assim. Né? Aí tá. Vamos passar bem bonitinho pra ver como é que ficou. Que agora é a hora. Tô cheia de linha. Ó. Vem aqui. Tecido e o atualhar. Aí a gente vai passar. Ó. Então, gente. O segredo da costura é o quê? O ferro. Né? Aí aqui é a mesma coisa. Bem devagarinho. Ó. Dá a opção de ficar certa, né? Ela segue. Ela segue o que a gente faz. Elas são maleáveis, né? Ó. Olha aqui, ó. Ó. Aqui. Olha aqui. Tá vendo? Que bonitinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai... Deixa eu passar direito. Antes que aqui ficou certo. A gente vai vir com uma costura. Nela todinha. Agora, ó. Aqui, ó. Uma costurinha. E bem aqui, ó. Bem na parte branca mesmo. Tá? E vai... Aderir aqui na outra parte. Tá? Antes de ir pra lá, eu vou falar pra vocês o molde que a gente vai usar. Já tu aproveita que eu tô aqui, né? Então, olha pra mim. Nã. Ó, pessoal. Esse molde vai estar nos primeiros comentários, tá? Acabando o vídeo, eu já coloco o link da onde eu tirei. Que eu tiro tudo do Google. Né? Aí eu fui lá, vi, imprimo. Como que eu faço pra imprimir? Gente. É... Eu tenho uma impressora na minha casa. Então, eu salvo no meu celular. Eu vou na internet e procuro molde de abacaxi. Molde de galinha. Molde de vaquinha. Aí sai milhares. Aí eu salvo a foto no meu celular. Aí depois eu vou na impressora e imprimo. Às vezes eu quero aumentar. É só aumentar na tela do celular. E imprimir duas vezes no sulfite que sai do tamanho que você quiser. É assim que eu faço. Eu sempre fiz assim. Sempre deu certo. Tá? Então, tá. Vai estar na descrição do... Na descrição, não. Vai estar nos comentários. Então, esse é o molde. Eu vou precisar do termocolante e dos retalhos. Então, pra esse, eu usei. Aí eu vou pegar a folha aqui. Já vou explicar agora. Porque em vários vídeos já expliquei, mas vamos explicar de novo. Tá? Então, tá. Eu vou fazer primeiro a tacinha. Tá? Aí eu pego o molde. O molde, ó. Termocolante. Parte áspera pra baixo. E a parte lisa pra cima. E venho copiando, ó. Certo? Aqui, ó. Deixa eu explicar. Aqui, ó. Tem uma parte aqui, ó. Não precisa. Isso aqui vocês ignoram, tá? Vem daqui pra cá, ó. Isso são detalhes, tá? Isso aqui também não, ó. Isso aqui nós vamos fazer na costura. Aí depois a parte de dentro. Que é a bolinha que eu cortei o termocolante meu pra colocar e não deu agora. Agora eu tenho que pegar, ó. Fazer a bolinha de dentro, ó. Que eu encontrei um termocolante. Ó. Pra mim fazer a bolinha de dentro, eu não preciso... É, ó. Eu vou passar um pouquinho, ó. Ó. Passei. Dá pra enxergar aí, ó. E aqui, ó. Não preciso ficar fazendo assim. Já vem assim, ó. Pronto. Já fiz a bolinha de dentro. Agora, o sorvetinho. O marronzinho, né? A parte de cima. Aí vem, tá? Rodeou. E tem a cerejinha. Aí aqui também, ó. Vou fazer a cerejinha aqui, ó. Do ladinho, tá? E agora a gente vai passar no tecido. Bom, agora a gente vai colocar os tecidos já do avessinho. Tudo virado pra mim. Pra não ter erro. Aqui eu vou colocar a tacinha. Aqui eu vou colocar o sorvete de creme. E aqui o chocolate, tá? E lembrando da cerejinha. Que a cerejinha também é vermelha. Então, ela vai vir pra cá. Ok? E a gente vai passar o ferro por cima. Bom, pessoal. Agora a gente vai cortar. Cortar. Vocês viram que eu deixei... Não esqueçam. Deixei um espaço. E agora elas vão cortar na linha. Tá? Bom, gente. Já passei a costura, então. Eu falei pra vocês costurarem... É... No branquinho, não. Mas eu acho melhor no vermelhinho, ó. Bem na pontinha, tá? Achei que ficou mais bonitinho. Ó. Aqui é o... O... Como ficou, olha. Olha que perfeição. Todos. Entendeu? E agora a gente vai colocar... A... O aplique. Então, tá. Já cortamos, já... E agora a gente vai colocar... ver bem lá o que é, bem rentinho no chão. Então, nós vamos colocar a nossa tacinha. Bom, agora a gente vai colocar a tacinha, tá? Então, mais ou menos... Igual aquela ali, né? Então, um pouquinho aqui, aqui... Isso mesmo. Certo? Aí a gente cola... Aí a gente cola... Um pouquinho... Peraí, peraí... Isso aqui tem... É um pouquinho complicadinho. Quer dizer, chatinho. Mas acho que agora deu certo, tá? Vamos usar a parte do creme... Sorvete. E vamos colocar aqui. Essa parte de dentro, tá, gente? Ó. Vamos cobrir aqui, ó. Depois que cobriu... A gente volta... E pronto. Pra dar o acabamento. E a parte do chocolate é a parte... Que não vai por dentro. Vai por fora. Peraí. Ah, gente. Eu esqueci da colher, tá? Aí eu fiz a colher... E a partinha de cima da colher. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Aí vem aqui... Coloca a cereja. E tem uma folhinha também... Que eu esqueci, gente. Tá? Vocês coloquem a folhinha também, ó. É porque no molde não tem folhinha. Mas eu achei que com folha... Ficava bonitinho. E aí vem a colher. A colher... Tá bem em cima do sorvete. Aqui, mais ou menos. E a parte que ela... Tá com chocolate também. Aí vem aqui em cima. Certo? E agora a gente vai pra máquina. E vamos passar o... O ponto decorativo. Vai, pessoal. Tá gravando? Ó, então, pessoal. Agora a gente vai com... Pessoal, eu vou lembrar vocês. Eu não... Não é zigue-zague esse ponto que eu faço, não, tá? Esse ponto aí é o 26. O zigue-zague não tem nada a ver, ó. É esse aqui, ó. Olha só. Vamos ver se dá pra ver no vermelhinho, ó. Dá pra enxergar qual é? Parece uma casinha, ó. Tá vendo? É esse ponto que eu uso. Já me perguntaram e falaram se era o zigue-zague. Não é o zigue-zague, não. Mas pode fazer com o zigue-zague quem quiser. Vai, vai indo, contornando, contornando. Até o final da peça. Ó, pessoal. A peça prontinha e finalizada, tá? É essa. E essa que eu fiz de manhã. Na correria, mas eu fiz. Eu fiz o teste com a cianinha, pessoal, na verdade. Porque, na verdade, essa parte aqui, a gente tem que dobrar. Dobrar um centímetro pra ficar o acabamento. Aí eu pensei, ah, eu quero fazer com a cianinha. Eu achei que com a cianinha ficou mais fácil do que fazer a dobradinha, né? Mas, assim, ela encarece um pouco mais a peça. Se vocês forem fazer pra vender, né? Vai ter que encarecer um pouquinho por conta da cianinha, tá? No próximo vídeo eu ensino sem a cianinha, tá? Então, a peça ficou assim. Bem bonitinhas. E esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Dá um joinha aí pra mim. E pra eu continuar fazendo, tá? Pra mim é um prazer ensinar, tá? Espero que vocês estejam gostando, né? Tá bom? Obrigada, pessoal.